Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos continuar vendo, continuar vendo, adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Para descrever a aparência de alguém, usamos os adjetivos. Um adjetivo é uma espécie de palavra que descreve um substantivo, uma pessoa, um lugar, uma coisa, um animal. Aqui estão algumas palavras e frases que você pode usar para descrever a aparência de uma pessoa. Algumas dessas palavras são sinônimas, ou seja, significam quase ou exatamente a mesma coisa. Saber mais do que uma maneira de dizer algo é muito útil ao descrever pessoas. Repita as frases em inglês. Ela é uma garota loira. She is a blonde girl. She is a blonde girl. They are looking for a blonde, blue-eyed, blue-eyed European woman. Ela é uma loira e a mais brilhante da sua turma. A mulher que fez a pergunta é uma morena. The woman who asked the question is a brunette. Uma morena baixa acenou para ela. A short brunette waved her over. A short brunette waved her over. A pequena morena era bonita. The petite brunette was beautiful. The petite brunette was beautiful. Ele é um ruivo impetuoso com maçãs do rosto salientes e barba. He is a fiery redhead with cheekbones and stubble. Mais modelos nas passarelas e nas revistas de moda são ruivas. More models in the runway and in fashion magazines are redheads. O termo redhead está em uso desde pelo menos 1510. The term redhead has been in use since at least 1510. And that's it for today. Thank you for watching this video. Escreva nos comentários aqui embaixo frases usando um desses adjetivos. Frases parecidas com as que eu disse no vídeo hoje. E melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like. Se inscreva no nosso canal Melhore o Seu Inglês. Nos siga também no Instagram, Facebook e podcast Melhore o Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!